Tal como a Bahia quero a minha mesa farta Tô disposto a cortar o braço se o dedo me empata Ir lá no bairro e dizer-nos tropas ainda falta Prepare-nos pós, vamos surrar as pretas e as moladas Já faltam mais, mas seguimos os sinais Nunca me perdi, conheço bem os pontos cardeais Eu sei que vais levar a mensagem pros demais